E aí galerinha, estamos aqui para mais uma convocação, dessa vez nós estamos convocando vocês para ir para a Command Fest e se divertir E também para colar em uma das nossas lojinhas queridinhas, que é a Omniverse A Omniverse, como no vídeo de hoje vocês vão ver, é uma lojinha bem cute-cute, bem espaçosa, ampla, tem lanche, tem de tudo um pouco para a sua diversão A pegada é que na Command Fest você vai se divertir com o seu comandinho, ganhar promo e fazer as atividades com os streamers Na Omniverse você vai jogar o seu comandinho, jogar o seu pauperzinho e vai dropar coisas legais da vida E aí galerinha que chegou agora no canal, vocês sabem que a gente está na nossa lojinha queridinha Omniverse Aí a galera está aqui nos casual de Commander Eu estou nessa mesa, já morri, então eu vou para outra Tem a galerinha do pauper que cola aqui de domingo também Galerinha, dá um oi para o canal Aí chegou mais uma galerinha para um casual de Commander Galerinha, dá um oi para o canal E mais uma galerinha para o casal de Commander Aí tipo, se você ainda não veio para o Omniverse, está na hora de vir Porque é o melhor lugar para jogar o seu comandinho e o seu pauperzinho E aí